Pessoal, estamos aqui na 487, sentido Manuel Ribas, próximo aqui é Cândido de Abreu, neste momento uma tragédia assolou, assolou a cidade na tarde desta terça-feira, infelizmente um trágico acidente, um atropelamento, onde vitimou uma criança de 8 ou 9 anos, segundo informações, desceu de um ônibus escolar e acabou sendo atropelada por um veículo. O pessoal do Canil, da Polícia Militar, chegou passando na rodovia, deu apoio e acionou a equipe do Corpo de Bombeiros, a ambulância do município de Cândido de Abreu, que acabaram fazendo o atendimento. Mas quando a equipe de socorro chegou no local, infelizmente a vítima já estava em óbito. Uma caminhonete Fiat Strada, que acabou cometendo esse atropelamento. Neste momento se encontra aqui a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, uma viatura de Corpo de Bombeiros, ambulâncias, SAMU, pessoal da equipe da Polícia Militar. Foram acionadas agora a Polícia Civil e também a Científica e o ML. Estamos acompanhando esse fato, lamentável. O pessoal do Corpo de Bombeiros já deu entrevista para a gente, vai estar na sequência do vídeo. Desde já agradecendo aí o pessoal do Canil, que estava passando a Polícia Militar, indo para Guaíra, pessoal do Canil, e também que ficou aí, deu apoio. Em ambulância do Hospital Municipal de Cândido Abril, que veio dar apoio. Mas, infelizmente, chegando no local, a vítima já estava em óbito. Código 4. Olá pessoal, estamos aqui, neste momento, na 487, sentindo um lado do Mal Ribas, com o soldado Danilo. E ele fala para a gente o que aconteceu. Danilo, foi acionada aí a equipe do SAMU, do Corpo de Bombeiros. Qual que é a situação na BR-487? A nossa equipe foi acionada inicialmente para um atropelamento. Não constava informações adicionais sobre a vítima. Chegando no local, já tinha sido, a vítima havia sido atendida por uma equipe do município, que já havia constatado o óbito no local. Aproximadamente entre 8 e 10 anos, uma criança, do sexo feminino, e sem mais informações até o momento, aguardando as demais autoridades do local. Beleza. A princípio, como um atropelamento, houve informação, como você já disse, não tem informação, mas houve alguma informação, se a criança estava descendo algum ônibus da escola, que chegou a situação assim? A vítima estava voltando de uma escola, desceu, de acordo com as informações do pessoal que estava aqui no local, ela estava vindo, desceu do ônibus, e foi atravessar a rodovia inicialmente, o que foi repassado para nós, mas agora vai ser tratado pela perícia e os órgãos. E a princípio aí, o atropelador, veio com o atropelador, permaneceu no local, houve ferimentos também no condutor do carro? O atropelador estava no local, foi atendido pela equipe, a gente está com ele ali, sem ferimentos, tanto ele quanto a esposa dele, que era o ocupante do carro, sem ferimentos, só está nervoso pela situação mesmo. Beleza. Conversamos aí com o soldado Danilo, infelizmente uma fatalidade, né Danilo? Uma fatalidade, é uma rodovia bastante perigosa, sem acostamento, o pessoal tem que dirigir com bastante prudência. Obrigado Danilo pelas informações aí, estou falando com o soldado Danilo, a vítima está no local.